Dá bastante revolta. Por causa que ela chegou aqui, ela deu um beijo nesse aqui, ela deu um beijo nele, abraçou ele e falou assim, a tia vai tirar tua mãe de lá, filho. E pegou o dinheiro do leite dele e foi embora. Foi a família da dona Maria Luísa que percebeu o golpe e denunciou a falsa advogada. A filha dela está presa e precisa de um habeas corpus. Eles procuraram a farsante que prometeu soltar a moça em poucos dias. A advogada veio aqui, ela queria mil reais, mil reais e nós falamos que não tinha como arrumar. Então ela falou assim, então até sexta-feira tua filha está na rua. Nós fizemos interna, né, entre a mãe e minha outra filha. É suprido porque daí eu trabalho assim, quando tem ventos, minha patroa me chama, né. Daí o pai, Carpe Quintal, faz jardim, daí minha menina recebe o bolso de família. O seu Dionísio, que é avô da presa, trabalhou muito para conseguir os três mil reais pedidos. A gente sai, Carpe Quintal, pegar um pouco da moça família da outra neta, um pouco da mãe dela e assim, se virando. A mulher se dizia advogada e atuava na área há quase dez anos. Ela foi presa após um flagrante numa ação em conjunto entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Polícia Militar. Quando a família percebeu que não estava avançando, que a filha não saía, que realmente não houve audiência, eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Aí foram procurar a Ordem dos Advogados do Brasil. Aí a OAB entrou em ação ali e fizeram um trabalho importante, chamaram a Polícia Militar para esclarecer os fatos aí na delegacia, mas prontamente já deu para perceber que ela não era advogada, né. Na quinta-feira, na audiência de custódia, o juiz determinou que a falsa advogada continue presa. Ao todo, são mais de seis inquéritos em várias delegacias da região contra a mulher. Essa pessoa já tem uma vida pregressa e bem extensa, né. Ela já tem, conosco aqui no segundo distrito, tem um inquérito policial em trâmite já desde 2012, né, em relação a fatos criminosos dessa natureza que ela pratica, estelionato, falsidade ideológica, falsificação no documento público, exercício ilegal da profissão, porque em todas as situações em que a gente tem notado, ela se apresenta como advogada, né. A OAB orienta que em casos como este, a população deve denunciar. Nós precisamos coibir esse tipo de atitude, né, proteger a sociedade em si e também a classe de advogados, porque se nós tivermos pessoas dessa forma atuando, nós estaremos prejudicando os advogados que estão devidamente inscritos na OAB. Então, procura a OAB, nós vamos fazer uma busca, então, do nome dessa pessoa, pelo nome, e já ficaremos sabendo se ela está inscrita ou não, se ela é advogada ou não.